O conceito de humor, o humor idiotismo ou o humor babaquismo. Esse novo conceito matou totalmente a criatividade, porque qualquer idiota, qualquer acéfalo consegue fazer o humor babaquismo. Pior do que isso, é só você gravar um vídeo sem camisa, mostrando as suas tetas de cadela grávida e falar quatro palavrinhas. Eu sou uma foca! Enfim, seria até melhor ter engolido outra coisa do que engolir essa porra desse... Eu sou uma foca! Mas, com esta porra desse... Eu sou uma foca! Você vai parar sabe aonde? No programa da Fátima Bernardes! E você vai fazer sabe o quê? Vai fazer ela te irritar! Vai fazer ela dançar... Ai, ai, ai! Ai, ai, ai!